Bota na cabeça que estilo não é marra E aí Martin DJ, faz o sampler de guitarra Vai ficando Amor é sério, fica mais um pouco Eu não quero ver, você indo de novo Fica na minha vida até o sol nascer Amor é sério, fica mais um pouco Eu não quero ver, você indo de novo Fica na minha vida até o sol nascer Quero olhar pro lado só pelo que eu vou te ver E eu Put your dreams, baby, get you with me It's time to boss up Fix your credit, girl, get at it, get your bag up Hit that gym and get back fine Go get that degree, go girl, focus on me Unlock, put Amizade com você, não dá pra ver, por quê? Você só se divertindo, tem meu coração brincando Você me acha bonita? Nenhuma mulher deve ser julgada pela aparência Mas se eu tivesse que julgar, daria nota 4,5 Tá pronto? Pra quê? Ah, ah, tá, entendi, é, tô Chega junto Olhar de gavião Beleza Eu, hein? O que você tá fazendo? Ué, ué, não era isso que você queria? Eu vacilei na primeira regra do olho Fiquei doidão Liguei pra você So if you're lonely, darling, you're glowing If you're lonely, come be lonely with me E aí E aí E aí